Joel Teixeira nasceu em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, em 1948. 3 de maio é apontado como o dia e o mês do seu nascimento. Joel teve uma infância muito feliz. O seu interesse e contato com a música aconteceu ainda na sua infância. Com mais ou menos 10 anos, ele já cantava nos programas de calouros de sua cidade. O garotinho tinha que ser colocado em cima de uma cadeira para alcançar o microfone. Ao cantar, todos ficavam admirados com seu talento. A criança que se destacava em programas infantis em Campos dos Goitacazes, conforme ia crescendo, ia tendo oportunidades e conquistando admiradores em apresentações em programas de rádio, em circo e em muitas festinhas de sua cidade. No início dos anos 60, ele teve a oportunidade de cantar em uma boate de campo chamada Mangueira. Para cantar na noite, era preciso uma autorização, pois nessa época ele só tinha 15 anos. A sua mãe providenciou o documento e o garoto passou a se apresentar na noite. Todos gostavam de sua voz e do seu repertório. Na noite, ele cantava de tudo. Muitos ficavam perguntando como um garoto de sua idade podia cantar na madrugada. Ele não ganhava um cachê nessa época, mas dos seus admiradores ganhava muitos presentes. Em sua cidade, Joel era tão conhecido e admirado, que nas apresentações de artistas famosos no antigo cinema Trianon de Campos dos Goitacazes, Joel Teixeira chegou a participar como representante de sua cidade. Ao seguir o conselho de muitos, em 1966, ele resolveu deixar sua cidade. Com 18 anos, eu saí da cidade de Campos. A cidade já estava ficando pequena, né? Que eu já comecei a fazer, a fazer música, né? Comecei a fazer show, aí formei um conjunto, sabe? Fazia baile lá, por ali tudo, naqueles clubes. Qualquer baile de aniversário que tinha, era o conjunto que estava comigo, sabe? E todo mundo naquela, olha, você tem que sair, porque aqui não tem gravador, aqui a cidade é pequena, você tem que tentar, tem que ir para uma cidade grande, aí tem que ir para o Rio de Janeiro, aí eu pedi licença a todo mundo, um dia, na rádio, lá um dia fui cantar na rádio, disse, ó, tô indo embora para o Rio de Janeiro e cheguei no Rio. Tinha um só, era louco para participar do programa do Chacrinha. Chegando no Rio, fui me inscrever, me inscrevi para cantar e cantei no programa do Chacrinha. E deu um pé danado, aí eu fui o melhor calor da noite. E a coisa foi indo, depois também no Canal 9, comecei a faturar um troco, ganhar uma graninha nesse programa de caloros e tal. Com o sucesso das apresentações, ele passou a ter melhores condições financeiras. Nesse bom momento, ele aproveitou para comprar instrumentos musicais e montar um conjunto dentro do Grande Rio e ajudar sua família. Nos anos 60, o seu conjunto de baile, chamado Escala 7, era muito querido. De sexta a domingo, não faltavam apresentações nos clubes do Rio de Janeiro. No conjunto, havia uma voz feminina e uma masculina. A terceira voz era a sua, e ele só cantava algumas músicas na parte do samba. Esse momento era um dos mais esperados da apresentação. O cantor e empresário musical, Joel Teixeira, Ao participar duas vezes do programa de Flávio Cavalcante e ter se destacado, teve a oportunidade de gravar sem muita repercussão um compacto pela Etiqueta Internacional no ano de 1969. Esse disco foi distribuído no Rio de Janeiro pela Caraveli Discos. Depois desse compacto, ele participou da gravação de uma música, de um LP pela Tape Car, que reunia vários artistas. Nesse disco, que não apareceu seu nome, ele gravou Festa Junina em dias de carnaval. Nas primeiras gravações de Joel Teixeira, pudemos notar que sua grande preocupação era fazer um bom trabalho e não de aparecer. Seja um trabalho seu ou ajudando o trabalho de outros, ele não media esforços e fazia tudo com muito amor. Isso ele fez em toda sua carreira. Além de cantor e empresário, ele era um bom compositor. Com todas essas qualidades, o resultado não poderia ser diferente. Vários sucessos gravados e contratos com grandes gravadoras, como a CBS, Odeon, Copacabana, entre outras. O sucesso nunca subiu sua cabeça. Joel nunca mudou seu jeito divertido, nem deixou de frequentar as rodas de samba e o carnaval, que era uma de suas grandes paixões. O sambista costumava desfilar em várias escolas de samba. Em sua trajetória, emplacou vários sucessos, inúmeros discos vendidos, ganhou prêmios, várias apresentações pelo Brasil, inclusive fora do país. Amor, 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 bom dia, você vai ser pra mim um amor verdadeiro. Eu já nem sei o que posso fazer, mas aqui se faz, aqui se paga. Eu quero ser o dono seu. Vou, cumpadre, a comadre mandou lhe dizer... Joel Teixeira, um dos grandes nomes da nossa música, perdeu a luta contra o câncer aos 55 anos. No dia 28 de abril de 2004, ele faleceu. No dia 28 de abril de 2005, ele faleceu. Legenda Adriana Zanotto